Estou preso no trânsito com pouca gasolina O calor tá de rachar e lá fora é só buzina Perdi o meu emprego que já era minxaria E ontem fui assaltado em plena luz do dia Isso me dá tig, tig, nervoso Tig, tig, nervoso Isso me dá tig, tig, nervoso Tig, tig, nervoso Tig, tig, nervoso Quando chego em casa é aquela bacharia As contas tão vencidas e a geladeira tá vazia Encontro uma garota, um tremendo avião Pergunto o seu nome e ela me diz que é João Isso me dá tig, tig, nervoso Tig, tig, nervoso Tig, tig, nervoso Isso me dá tig, tig, nervoso Tig, tig, nervoso Tig, tig, nervoso Eu sempre me achei o rapaz normal Que esse papo de analista fosse coisa pra boçal Agora me chamam, diz que fico de sujeito atrapalhado Só por causa desse meu jeito, todo torcido assim pro lado É que eu fiquei com Tig, tig, nervoso Tig, tig, nervoso Tig, tig, nervoso É que eu fiquei com Tig, tig, nervoso Tig, tig, nervoso Tig, tig, nervoso Estou preso no trânsito, com pouca gasolina O calor tá de rachar, e lá fora é só buzina Antigamente todos tinham esperança de vencer E acontece que hoje em dia não dá mais pra se viver Viver sem ter, nervoso, nervoso, nervoso Viver sem ter, nervoso, nervoso, nervoso Viver sem ter, nervoso, 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 nervoso Isso me dá, nervoso, 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 nervoso Viver sem ter, nervoso Viver sem ter, nervoso Viver sem ter, nervoso